Fala galera, aqui é o Sérgio do Google Cross e hoje nós vamos discutir dois assuntos. Um é como foi o BCC, a gente fez umas previsões na semana passada sobre o Brasil CrossFit Championship, como que iria. Então vou dar uma pincelada bem rápida nisso e vou focar mais no que é o mais importante que está acontecendo esse final de semana, pelo menos para nós brasileiros, que é o Age Group Online Qualifier, que são quando os Teens e Masters tentam a sua vaga aos Games. Bom, sobre o Brasil CrossFit Championship para o BCC, eu não posso falar que eu acertei tudo, mas eu também não errei tanto assim. A vaga no individual feminino ficou com a Cecília Ramírez Villamil, a mexicana que eu falei que seria a única que poderia ameaçar os brasileiros. A vaga nos times ficou com a Tyranus Lifetree, apesar da minha aposta inicial ser da Invictus, quem acabou levando foi a Tyranus, que também foi mencionada. Por último, no homem e eu errei bem, não foi o Adam Davidson que levou, apesar de que o Josh Miller, que era um dos meus favoritos a levar a vaga, ficou na segunda colocação. E um pouco decepcionante foi o Hasmus Anderson, que ficou na quinta colocação no BCC. Agora, sobre os brasileiros, vale salientar aqui o excelente resultado da Andrea Pinheiro, que ficou na terceira colocação. O excelente resultado de Guido Mingues também na terceira colocação, fora o time treta Black Sheep e o da CrossFit P9, que ficaram na quinta e na quarta colocação. E a grande sensação, um time que, para quem não conhecia, veio do nada, mas para quem já acompanha eles há tempo, sabe da qualidade deles, que é o Made in Roça. Que, por sinal, tem um podcast gravado com eles aqui, está no nosso canal no YouTube também, só verificar. Essa semana ainda começa o Age Group Online Qualifier, que é o mais importante para todos aqueles que querem ir no game, seja na categoria Master ou seja na categoria Teens. Certo? Os 200 melhores do Open do mundo de cada uma das 16 categorias, passam para essa segunda etapa e vão ter que, nessa semana, a partir de quinta-feira, quando são anunciados os 4 workouts, fazer, refazer, refazer, até obter o melhor resultado possível para apostar na segunda-feira. Sabe por quê? Porque desses 200, apenas 10 serão convocados para os CrossFit Games. Eu vou anunciar aqui alguns destaques, mas veja, esses destaques nunca são certeza. O que que acontece? Quando você pega o resultado do Open e passa para o Online Qualifier, todos os seus resultados são cancelados. Todo mundo começa do zero. Os 200 que estão lá têm a mesma pontuação inicial. Zero. Certo? Então, vou pegar para analisar os destaques aqueles que foram bem no Open, mas não necessariamente serão aqueles que irão bem no Age Group Online Qualifier. Uma pessoa que sabe que fazendo o mínimo consegue ficar nas 200 melhores, pode fazer o que ela considera o mínimo, que para mim seria mais ou menos o meu máximo. Então, fica entre as 200 melhores pessoas do mundo e aí depois tem o seu pico de performance exatamente no Age Group Online Qualifier, que é o que vai dar a vaga para os CrossFit Games. Nós temos ao todo 73 brasileiros na disputa, 72 aqui no Brasil, mais a Duda lá em Portugal, que estão tentando uma vaga na categoria ou Master ou Teams. Vamos aos destaques. Entre os atletas Teams que vão tentar uma vaga, eu vou chamar aqui três destaques na categoria 14, 15 anos. Duda Souza é atleta brasileira que já se classificou para os Games ano passado, mas teve o visto negado. Então, ela vai tentar provavelmente a classificação e o visto de novo esse ano. Entre os meninos, nós temos Miguel Buzarrô, que já participou, por exemplo, do Granite Games e do SouthFit Challenge lá na Argentina, o Granite Games lá nos Estados Unidos. E o Gustavo Pusche, que todos devem conhecer por ser também irmão de Lucas Pusche, que foi para os Games na categoria 16 e 17 anos. 17 anos. Gustavo, inclusive, ele foi para o Oda Paulusa recentemente e teve um bom resultado lá. Na categoria 16 e 17 anos, eu vou destacar aí dois atletas. Uma bem conhecida do público é a Bia Clemente. Ela detonou no TCB ano passado, ganhou praticamente todas as provas. Aqui ela não ganhou, ela ficou em segundo. Ela ocupa atualmente a sétima colocação no Open, então ela tem tudo para ir indo muito bem nesse Online Qualifier, ser mais uma atleta brasileira que a gente põe lá nos Games. Ela, inclusive, também competiu, assim como o Gustavo, no Oda Paulusa esse ano. Por fim, tem o Luiz Henrique Alves Moreira, que está na oitava colocação dos teams entre 16 e 17 anos. Também muita torcida para ele nessa qualificação agora, nesse Age Group Online Qualifier, para termos mais um team nessa categoria dos Games desse ano. Nós temos quatro atletas entre os Masters que estão nos top 10 após o Open. Os atletas são Suzana Eto, veteraníssima, atleta na categoria 35, 39 anos, que está tentando retornar ao Games. Ela já esteve nos Games ano passado, ficou com a oitava colocação geral, fez excelentes provas. Quem também quer retornar aos Games, que também é considerado um veterano de Games agora, é o Léo Lima, na categoria 50, 54 anos. Ele ocupa atualmente a quinta colocação geral no Open, então tem excelentes chances. Quem está estreando na categoria 55, 59 no feminino, é a Zara Maniani. Ela pode nunca ter ido aos Games, mas ela é sempre bem conhecida como atleta master do TCB. E ela sempre vai muito bem, sendo ainda assim bem mais velha que a maior parte das outras atletas. Agora ela vai disputar com gente da própria idade. Ela acabou em sétimo lugar depois do Open e tem boas chances. Por fim, talvez nós tenhamos um primeiro atleta na categoria 60 a mais, que é exatamente Fernando Hasselhoff, que está depois do Open na quinta colocação, também um resultado impressionante e tem muito boas chances de se classificar para os Games. Bom, agora eu peguei aqui minha cola rapidamente para mostrar que não apenas esses atletas que estão nos top 10 têm chances. Nós temos outras pessoas muito próximas dali. Nós temos, por exemplo, Laís Telles, na categoria 14, 15 anos, Christopher Silva e Ian Garcia, na categoria masculino, 14, 15 anos, o Lupa, na categoria 40, 44 anos e a própria Andréia Pinheiro, que ficou aí com a terceira colocação no BCC. Não sei como ela vai estar, mas ela vai enfrentar agora os quatro recouts com boas chances de se classificar na categoria master 35, 39. O Hugo Cross, então, só quer desejar uma boa sorte a todos os atletas que estão disputando, que vão disputar o Edge Group Online Qualifier. Tenham muito sucesso, refaçam quando for necessário e eu espero ver todos vocês no Games em 2020. Boa sorte!